Será que foi por medo de assaltante ou para evitar a fome no estado? E o doutor Coitinho no quarto minguante descobriu a pólvora e falou com o rei Não tem resta de pastinha, mestre bimba, nem besouro E agora em diante, na Bahia, só nascerá, fica a cilédia pra lá, fica a cilédia pra lá Se for pobre eu vou cacharrar, como eu fiz turi de ouro, se for pobre eu vou capar Aqui fala o cientista social, é o renomado Coitinho, primeiro mundo da Bahia Mulher, a gente liga, e homem, a gente faz, a vazé, a vazectomia É isso seu doutor, eu não tenho TV, e não há nesse mundo alegria maior do que ver Será que foi por medo de assaltante ou para evitar a fome no estado? Que o doutor Coitinho no quarto minguante descobriu a pólvora e falou com o rei Não tem resta de pastinha, mestre bimba, nem besouro E agora em diante, na Bahia, só nascerá, fica a cilédia pra lá, fica a cilédia pra lá Se for pobre eu vou cacharrar, como eu fiz turi de ouro, se for pobre eu vou capar Aqui fala o cientista social, o renomado Coitinho, primeiro mundo da Bahia Mulher, a gente liga, e homem, a gente faz, a vazé, a vazé, a tomia É isso seu doutor, eu não tenho TV, e não há nesse mundo alegria maior do que ver Um monte de filho arroteando você Um monte de filho arroteando você E ainda vou dizer que eu é que sou abusado Mas o certo, o certo é destruir melhor esses trocados, seu coitinho Destruir melhor esses trocados, seu coitinho Aí é meu E não tem TV, vira remela, deixa crescer a Bahia Que na Europa já tem país sem juventude, é só velharia Que na Europa já tem país sem juventude, é só velharia Deixa crescer, deixa crescer, deixa crescer seu coitinho Deixa crescer a Bahia